Fala pessoal, todos bem? Regulagem preliminar feita na SX Sur e agora a alavanca está funcionando, ela veio travada, 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 agora já tem atuação. Tem um som muito bom essa guitarra, olha, braço e meio. Vou falar dos specs dela no review final, só passando pelos sons, até para o proprietário poder ver também. Fala pessoal, vou esperar estabilizar um pouco, para poder revisar as oitavas, eu estou sentindo que tem coisa que ainda não está cravada. E regulagem feita para duas molas, então a alavanca ficou uma manteiga. E vamos que vamos, o próximo vídeo tem mais informações aí sobre ela. A alção das cordas ficou bem confortável e a alavanca está um pouquinho levantada do corpo para ter funcionamento perfeito. Falou gente, até o próximo.